Este sustentamento não é bom para os portugueses e muito menos para as instituições de ensino superior. Se o subfinanciamento das instituições de ensino superior já se verificava antes desta pandemia, hoje é um facto indesmentível. Não basta propaganda política. São necessárias medidas mais musculadas, mais articulação e mais linhas orientadoras. O Governo demitiu-se as suas responsabilidades nesta pandemia, refugiando-se na autonomia das instituições. Para o PSD há quatro grandes preocupações neste Orçamento de Estado. O corpo docente cada vez mais envelhecido. É necessária a sua renovação. A modernização de infraestruturas e equipamentos pedagógicos. A falta de camas para os alunos deslocados. O apoio aos serviços de ação social que tiveram fechados tantos meses. O reforço orçamental para as instituições de ensino superior neste Orçamento não chega para pagar as progressões nas carreiras do pessoal docente e não docente. Não chega para os imponderáveis do Covid. Não chega para a quebra nas receitas das propinas. Este não é um bom orçamento para as nossas universidades, para os nossos politécnicos, para os alunos, para os docentes e para os não docentes. Não é bom para Portugal. Tchau. Tchau.